Olá meus lindos e minhas lindas, aqui é o Wony. Galera, hoje eu estou aqui para falar com vocês um assunto bem simples e bem fácil, mas que vai te ajudar muito aí no dia a dia do Banho Tosa, que é sobre a limpeza e a manutenção das laminas 30, tanto de aço inox quanto de plástico ABS. E o que eu vou usar aqui é um óleo lubrificante e essa pazinha de limpeza. E também vou te ensinar como limpar usando um soprador. E fora que essas dicas que eu vou te dar aqui também vai te ajudar a limpar todas as outras lâminas da Pro6. Então olha aqui como é simples e fácil para você limpar essas lâminas. Se você olhar aqui, você vai perceber que ela tem uma alavanca, isso mesmo. Você pressiona isso aqui e o cortante vai simplesmente levantar. Então você vai pegar essa pazinha de limpeza que vem dentro da caixa da Pro6 e você vai passar entre o cortante e a lâmina base. Gente, isso aqui é muito simples e fácil, tá? Então depois de ter feito isso, tirado o que é grosseiro da lâmina, você vai pegar o soprador e passar justamente aqui nessa região do cortante com a lâmina base. Pega o soprador e sopra aqui nessa região. Então quando você tira esse excesso de pelo que fica aqui dentro, você tira na verdade esse pelo que fica aqui dentro, essa lâmina vai cortar muito melhor. Lembrando que quando tem pelo aqui nessa região, isso impede o corte da lâmina, na verdade impede completamente. Por isso a nossa dica é, toda vez que você fizer uma tosa, pare, limpe a lâmina desse jeito, tanto com essa escovinha de limpeza quanto o soprador e depois passe o óleo lubrificante como eu vou te ensinar. Então se você pegar nessa alavanca que eu estou te mostrando, se você posicionar para a esquerda, o cortante vai para a esquerda. Se você posicionar para a direita, o cortante vai para a direita. Então depois de posicionado tanto para a esquerda quanto para a direita, você vai dar apenas, olha, uma gotinha aqui nessa região e outra gotinha aqui nessa região. E pronto, a sua lâmina está lubrificada. Então pelo simples fato de quando você ligar a Pro6 com a lâmina nela, o simples fato do cortante ir e vir na lâmina base, isso já vai lubrificar a sua lâmina. Então você viu como é simples? Você viu como é fácil? A ProPet está querendo te ajudar a fazer com que a vida útil da sua lâmina seja prolongada e o corte na hora da sua tosa seja muito melhor. Então se você curtiu esse vídeo, salva aqui para você poder ver depois ou então compartilha com um amigo que está precisando ver esse vídeo. Gente, um beijão e até mais!